Maiko, vamos lá então? Vamos começar? Vamos, vamos. Olha, eu trouxe aqui meu cameraman e esse aqui é o João. O nosso agente de saúde. Que saúde, né? Meu Deus. Graça! 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 Se contenha! Lembre-se que eu sou o seu marido! Você sempre lembrando das coisas negativas. Dá licença, tá? Vai bebê, vai bebê. Vai bebê, vai bebê, vai bebê. Bom, vamos lá então? Vamos começar? Então vamos. A gente pensou em gravar o primeiro take já aqui da frente mesmo. Ah, que legal! Tá perto, bacana. Já chegou o segurança? Como... Desculpa, mas segurança pra quê? Passa rindinho porque... Segurança, guarda-costas. Eu não sei como é que vocês chamam esse termo na televisão. Porque assim, um artista ali é rodeado com um enxame de fãs, sabe? Isso é muito comum no metier artístico, né? Tem um segura... Só um minutinho que eu... Tá maluca? Tá maluca? Desde quando tu tem fã... Fala que palhaçada, né viável? Mãe, presta atenção, esse programa vai ser ao vivo. Assim que eu aparecer na televisão, a fama... Meu Deus, é imediata! Maico, Maico, por favor, fica tranquilo. Que com esse figurino aí ninguém vai te reconhecer. Relaxa, cara. Ah, então eu até tava pra te falar. Porque assim, essa máscara vai cobrir o meu rosto. E eu não gostei desse material que a prefeitura mandou. Porque assim, eu tenho um trabalho de interpretação facial, de coisa de mosquito. Eu vou te dar uma amostra. Aí você... Ai, Virgínia... Você tá entendendo o que eu gosto de oferecer? Não, não. É muito incrível. Na verdade, quando ele nasceu, eu pensei que fosse um bicho. Mas aí eu olhei bem e falei, não, é bicha mesmo. É bicha! Maico, é o seguinte, você vai ter que usar esse figurino. Tá, não concordo. Vamos começar, gente. Vamos, vamos começar. Eu vou ficar aqui de casa, tá? Tá, me ajuda. Te ajudo, vai. Coloca aqui. Querido Maico, por favor, presta atenção. Tem que ter foco, cara. Foco, por favor. Tem que ter... Só um instantinho, monstro. Só um instantinho. Eu vou ter foco. Que que é isso aí? Você falou, tem que ter foco. Aqui tem dois. Ah, pelo... Meu Deus. Deixa que eu pego a mensagem. Vamos, vamos. A gente foi no cenário. Tchau, mãe. Tchau, vai com Deus, filho. Deseja sorte. Sorte, tá? Tchau, Maico. Tá lindo. Vai, que a coisa mais linda. Obrigado. Cuidado pra não levar uma picada. Tá enxergando? Não, tá. Tá tranquilo. Vamos com Deus. Tchau, dona Graça. Deixa eu colocar esse... Se é agente de saúde, vale até uma conversa com chuveirinho. Eu tô aqui hoje com o João Silva, agente de saúde, inaugurando mais um programa do governo contra o mosquito da dengue. Peraí, lindo. Fica um pouquinho aqui, tá? Isso, quietinho. João, conta pra gente quais são as medidas que a gente precisa tomar pra evitar a proliferação do mosquito. A população precisa saber que o mosquito é ágil e sorrateiro. Ele voa abaixo e ele tem uma reprodução acelerada. Vem cá. Vem cá. Vamos ser breves, não é? Tem muito mosquito aqui. Vamos ser um pouco mais breves. Fica quietinho um pouquinho aqui. Calma, mas fica quietinho. Ei, João, vamos ser um pouquinho mais breves. Claro, claro. Tem muito mosquito aqui. É melhor não arriscar, não é? Vizinho! A população precisa saber o quê? Conhecer as características principais desse mosquito. Ai, que bom que você falou essa parte aí que me interessou. Só um minutinho. Oi, dá licença, telespectador. Sou eu o tempo todo aqui embaixo. Michael, Mahoney e Jackson. Se você gostou e quiser compartilhar e assistir um pouco mais do meu trabalho, segue lá nas redes. Michael, Mahoney e Jackson, oficial, todos juntos. Não sei. Eu fiz um trabalho de voz, mas... Corta. Desculpa, desculpa. Olha só, isso aqui é uma brincadeira só pra deixar esse assunto, que é muito pesado, com mais leveza. Não é isso? Vamos continuar. É a minha mãe também. Oi, eu sou a mãe do mosquito, tá? Eu também tenho talento, eu sei cantar. Corta, corta! Corta, corta. Ah, não acredito. Agora que eu ia me apresentar, eu posso fazer um braga. Será que precisa? Não, né?